Tá, então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quer fazer careta Porque a sua bandida e mama só não enfeta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com... I love you baby Vem de ladinho, vem de ladinho, vem de ladinho Puti pato 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 pat Vai ter que descer Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser, gasta o seu caso Vamos brincar de amar, só com o teu e você DJ caiu, meque, meque, leve ela pro meu time Me meti de copão na mão, se tem pino eu vou dar tapas De copão na mão, se tem pino eu vou dar tapas Toma tapa, toma tapa, quero dar na bloca Toma tapa, toma tapa E a mensagem já tá dada E hoje eu quero Vem cá, corta a boca Faça o playground de a noite toda Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem comer na minha mão E hoje eu quero Vem cá, corta a boca Vem, 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 vem Dota tentando A brabo, o baileu começou Deu de cantinho Ela me chamou Pro percor Faça a nota Vai passando a mão Agacha e vai Boladão Aê mulher Eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coche Se tu não quer Passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer Passa bem Que tá vindo E aí A minha barra Ela vira mortal Ela vira mortal Ela vira mortal Ela vira mortal De bom da garrafa De bom da garrafa E aí Além de no meu porte Pava no meu disfarce E tem que ter Um terrier no baile O dali adormiu Você tá em fuzil Quebra o padrão Em fina amor Informa de moleque no viso Mãe na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, um outro atrás, agora ninguém pode se mexer, está com a cabeça, mão na cintura, eu vou mostrar a foto dela, essa mulher ficou conhecida como, chamaram ela de a gata do crime, Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da glock, sarra na puta do fuzil Sarra na ponta da minha glock, sarra na puta do fuzil Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu, safada Toma, toma, toma Já tem um tempinho que você tenta me provar Dizem que eu tenho a galo, faço mais brabo da gente Sempre me lembro assim, me lembro que eu fico Desse jeito eu não gosto de querer Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar Seja cavaleiro, vem sem mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cá, não me chame pra festa, talvez um jantar Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cadê essa biriva Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cadê essa biriva Toma, toma Um, dois, três Pula Vem, toma, toma Vai, toma, toma Vem, toma Cê vai voltar, tchau Senta com vontade Com lançada, barbe E um copão na mão Me maceta com pressão Vai até amanhã Me deixa na vibe Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito, eu sei que você quer no peito Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui Escorrega 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 Escorregou abaixo Escorrega Ao, 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 três Toma, toma Bala, 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 toma Vem pro baile da terra Toma, bala, toma Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Macetei Foi um tal de bubu Cuida maluco Meus caras não pode proporcionar Faz ela sem paga Ganhar aloe É presente da palma É uma espécie de gris Só te avisei No momento O momento é o melhor